O properly o Urgumumum... Então, é de ser sangue. Volta aqui, seu pirralho, com essa piranha! Você já fez a prova para as crianças, Kakashi Com certeza, mestre, eu já fiz tudo Aquela criança é uma besta, por que você adotou ela, que porra? O que vocês não sabem, aquela criança é o filho do quarto Hokage Eu consegui fazer um clone da sombra Veste idiota, Eruka sensei Esse cara está me ignorando Estão olhando o que? Vamos fazer o dever Jute de transformação Onde eu vou pegar o pó do Sasuke, eu vou conseguir me transformar no Sasuke Ai que lindo Muito bem É isso aí porra Você viu o Sasuke, você viu como eu sou demais Eu vou ficar muito gato, e vou super a menor metade Sim, eu vou O que você está pensando? Eu, o que você está pensando? Você está fazendo o teu que? Cala a boca, sua merda Que filho da puta Que desgraçado Que com o meu, minha viúva Eu vou meter muita porrada no Sasuke Camaro Isso foi meu dano Naruto, lembra quando a gente já era criança? A gente brincava muito Ah, Naruto Que eu tenho muito uma família com você Futuramente Naruto Boruto Himawari Olha, tinha que ver a sua cara Cala a boca Ah, eu nem tenho que fazer isso mesmo Eu acho que eu tinha um beijador Naruto, trabalha Naruto, me explica Por que você faz isso? Eu vou ser Hokage Tá bom, gente Eu vou entregar as provas E as bandanas Naruto, como eu tenho orgulho de você Meu filho Eu também, Naruto Meu Hokage Esquece Tá Ah, cara de besta Dá uma chance pra ele, meu bro Vamos dar o pecado Isso é errado Eu não posso fazer isso Ah, meu pau Isso seria antivontade do fujo, né? Ah, eu vou bater de quem tá rindo nessa porra Sim, mano Sim, eu passei Demais Eu passei Consegui Eu vou Ah, por que eu sempre fico sozinho? Por que as pessoas nunca gostam de mim? Será que eu sou do mal? Será que eles acham que eu sou merda? Será que eles ficam rindo por causa que não gostam de mim? Por que eles me excluem? Será que é porque eu não tenho paz? Será porque eu não sei Eu não tenho habilidades? Será porque eles São superiores? E por que eles me subestimam Achando que eu não vou ficar com os melhores no futuro Eu não posso ficar assim Ah, que menino merda Parece que ele não tem paz, essa bosta Oi Ah, aquele cara tá muito suspeito Naruto Que tal você roubar o percaminho? Se você roubar, você vai ficar muito mais populoso e mais foda Tipo, as pessoas vão gostar mais de você Que você fazer isso? Imagina você não ser excluído Pela aparência, etc Você vai ser um cara muito mais forte As pessoas vão te respeitar mais E vão te amar E vão brincar com você O que você quer? Iruka, o Naruto foi lá Puta que pariu Com o percaminho Com o percaminho dos Hokages É assim que faz o Juxu clone das sombras, né? Mas isso dá uma demora, cara Porque eu não sei nem direito O que podemos fazer com você, Hokage? Vão! Vai ser moleza Eu vou roubar aquele garoto E matar Naruto, você acha certo roubar um dos outros? Sim, eu acho certo Porque eu vou me tornar Hokage E isso tá certo E o Kabuto me pediu E agora eu tô indo, tá? Porque ele falou que eu posso ser especial O que pode gostar de mim Os seus otários Vocês merecem a morte Vocês vão vir Seu Seu Naruto, corra Me deixa aqui Agora, Naruto Não, não, não Naruto Nossa, eu dou Eu acho que eu vou ganhar o Oscar de melhor vilão Naruto Eu fui traído Eu sempre fui sozinho Eu sempre fui Não 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 Naruto Eu te amo, Naruto Mas o que? Eles são pai e filho? Por que as punais nunca acertam? Se inscreva no canal E ative o sininho Ah, tá bom Isso é só pra um intervalo Pra você deixar no like E ver esse vídeo Ah, isso é só um teatro Isso não tá acontecendo Toma a grana, porra Que porra Porque sempre eles voltam no passado e no futuro Porque não deixa o anime Vou rolar Ah, por favor Anime Naruto A gente tá tentando fazer o melhor Pra gente não ganhar copyright As coisas estão difíceis de trabalhar no YouTube Por favor Não aceitem Tá, não critica ainda Sim, a gente vai criticar sim Porque tá chato, cara A gente tem que voltar toda hora no passado e no futuro Eu sempre te considerei como filho Ah, para de macaque Aqui, cê vai Lembre de mim, Naruto Parece que ele menino do Kurama te deixou, né Ah, quem mandou confiar naquele merda Também Agora é seu fim Seu bosta Eu não sou bosta Tem nem viado Não, Naruto Parece que essa luta vai ser épica Pala caraca Vem que eu consigo ver Será que eu consigo ouvir a Katsu? Será que eu consigo ver os outros Hokages? Ah Por que ele fica mostrando essa bunda? Não tem como eu olhar pra outra coisa? Ah, que saco Ah, Naruto Você não é o Naruto Eu sou o Karuto Eu melhorei Caraca Eu acho que vou dar mais golpe nele assim Só um murrando a cara e eu já arrebento esse bosta Parabéns, Naruto Você tá se superando Por que você protege o Naruto? Você acha que ele é bom? Ele vai te trair Ele é um sozinho Ele não tem ninguém Por que você gosta tanto daquele garoto? É que ele é um menino muito diferente Eu gosto dele Considero ele como meu filho Ele é muito legal E mesmo ele ficando sozinho Ele é muito bom Ele é um menino muito parecido